Olá, esse é um curso básico para decoração com balões. Vocês vão conhecer basicamente 60% de tudo que se usa no dia a dia de um decorador. Para dar o nó, eu vou cruzar e vou esticar o bico. Nessa hora é que é preciso esticar. Eu vou girar um dos balões sobre a minha mão e aí eu já dei um nó. E agora eu dou um outro nó. E aí eu criei um conjunto de balão, de dois balões, chamado cluster de dois balões. E vou dar um nó. Toda a grana foi montada sobre o nylon. Eu começo a encaixar um dos lados. E está pronto o arco.